E aí rapaziada, tudo bom? O que tá falando aqui é o X. Você é o filho do Taiguara? Sou nada, amigo dele, amigo do Taiguara. Quem você é? Sou o X, cantor de rap, Osmano, Asmina. Sou eu. Como é que é isso? Repete, repete, como é que é isso? Como é que é? Osmano e Asmina. Osmano e Asmina? É um rap. Esse é o seu grito de guerra? Essa é uma música minha. Então repita, repita, vamos ver. Osmano, Asmina, sou eu. E é só isso a música? Não, tem a rima toda, tem os versos. Ah, tem? Tem rima, tem a sua? Tem, tem, tem. Na casa lá a gente vai poder fazer vários, pode ficar tranquilo. Mas você não sabe se você vai pra casa? Ah, eu vou com certeza. Não é você que tem uma filhinha de cinco meses? Tenho, Maria Eduardo. E você não vai ficar com saudade dela? Tô, tô com saudade, mas ela mora no sul, eu a vejo assim a cada três meses, um mês. E você também é do sul? Não, sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Ah, sou de São Paulo. Bem, eu não sei se o público vai querer que você vá pra casa dos artistas. Acho que vai. Pergunte pra elas, vai ou não vai? Tá no artista do Corvão. Ele vai ou não vai? Vai! Bem, então, Oxis, vai pra lá e vamos deixar o próximo entrar. Tchau, a próxima. Obrigado.